Perfeito, mas sai legal também. Esse assunto que agora a gente vai abordar aqui, produção, fica atento comigo, porque essa bancada já está aqui preparada e tem muita coisa que eu tenho muita curiosidade aqui. A gente vai falar sobre acupuntura. E saber que ela é conhecida como um ramo da medicina chinesa tradicional, que consiste em introduzir agulhas metálicas em pontos específicos no corpo para tratar alguma doença ou até mesmo provocar o efeito anestésico. Como, por exemplo, vamos colocar em artrite, enxaqueca, até problemas ortopédicos, gente. Olha, só que assim, no entanto, mesmo a forma que ela atua no corpo, a gente vai descobrir como que ela atua no corpo, quais são os benefícios que ela tem. E essa técnica chinesa é milenar, tá bom? Então ela é direcionada também para a área da beleza. Já ouviram falar da acupuntura facial? Se você de casa não ouviu, na verdade ela trata de dentro para fora. Essa técnica, ela proporciona uma harmonização facial. Ela faz com que pontos se combinem também, né? Que atuam na absorção de nutrientes, de regulação hormonal, de defesa, de intoxicação e até de equilíbrio emocional. E a nossa especialista é a Joyce Elaine Ferreira da Silva. Ela trabalha com a fisioterapia e acupuntura há muito tempo e vai explicar para a gente os benefícios dessa acupuntura tão linda, só que facial. E assim, eu tenho muita curiosidade. Seja bem-vinda, minha amiga, obrigada por estar aqui, tá bom, minha amiga? Essa tua mesinha, nós montamos essa mesa, são todos os produtos que você usa no dia a dia do seu trabalho, né? Se a gente parar para analisar, Joyce, olha aqui, Xuxinha, é tanto ponto do nosso corpo. Amiga, como é que decora tudo isso aqui? Ai, vai anos, né? Estudando durante o curso, a gente vai aprendendo e vai se tornando tão automático que acaba fazendo parte do dia a dia e a gente nem percebe mais. Que maravilha! Ó, vou rodar e vou mostrar a orelha. Olha isso! Quando o pessoal diz assim, nossa, eu fiz acupuntura aqui na orelha porque eu estava muito estressado, olha quantos pontos, não é só o estresse não, né, Joyce? Temos a representação do nosso corpo todo na orelha, é um microsistema. Que legal! E a gente trabalha também através desses pontos a acupuntura também. Impressionante! Rodando aqui também tem mais, ó, o corpo todo. Quando eu convidei você, minha amiga, para fazer essa pauta, eu achei primeiro ela bárbara, porque eu achei essa incrível, porque a gente usa muito o Botox. A gente fala muito do Botox, que também é tratado como um bom, é, para prevenir as rugas. Mas a acupuntura, ela vai muito mais além também, né? Vai, vai além sim, porque além de trabalhar a parte estética, a parte externa, a gente trabalha o equilíbrio do corpo como um todo. Olha que legal! Porque diferente da nossa medicina, a acupuntura, a medicina tradicional, ela vê o corpo como um todo. Então a gente tem o equilíbrio tanto emocional, o equilíbrio físico, a saúde. Então na realidade, como você disse, a saúde ela vem de dentro para fora. Exatamente! Ó, aqui na nossa lateral direita, olha lá, Joyce, a gente pode começar falando do queixinho. Se a gente fizer, por exemplo, na verdade é uma associação de vários pontos aqui, a gente vai mencionar alguns para vocês, tá? Se a gente faz no queixinho, o que a gente está querendo estimular nessa parte, por exemplo? Então assim, nós temos as rugas em várias áreas do nosso corpo. Temos as horizontais, as glabelares, temos aqui o famoso bigode chinês. E assim, nós temos pontos no todo o rosto, e quando a gente precisa trabalhar uma determinada ruga, da determinada região, a gente vai estimular esses pontos. Por exemplo, esses pontos aqui que você colocou, a gente estaria trabalhando as rugas aqui da mímica, as rugas periorais por cima da boca, assim como nós teríamos todos o tratamento para cada área do rosto. Ó, número 3, por exemplo, os dois cantinhos aqui, ó, que o pessoal reclama muito que a bigodinha, seria o bigodinho ou o sorriso? É do bigodinho chinês, ele ajuda a formar. Porque o que que acontece? A gente tem um desequilíbrio dessa musculatura, porque nós temos os músculos que fazem a contração, o movimento, e os outros músculos que vai segurar esse movimento. Você aprende com você hoje. Isso. E aí o que que acontece? A gente precisa tonificar o músculo que está fraco, e fortalecendo ele, e sedar aquele outro que está um pouquinho mais tenso, que é o que vai formar o vinco. E a inserção de agulha vai facilitar isso, porque a gente insere a agulha, liga um aparelho para poder fazer esse tratamento, e a agulha, ela vai estimular o nosso organismo, o equilíbrio, vai ativar a circulação, ativar os neurotransmissores, e todo o processo de reparação. E tem agulhas titiquinhas, tem agulhas medianas, a agulha grande, no rosto não é bem titiquinha? No rosto a gente usa essas daqui, são as agulhas tinhas. Ó, a titiquinha, tá vendo? E aí, claro, esse é uma das curiosidades que eu tenho, mas a gente vai mostrar outros passos, e depois eu quero mostrar para vocês também, como é que ela faz na orelha, como que ele pode atuar, e tem esses outros também, olha, que eu já fiz com essa técnica aqui, que são baby agulhas, que colocam também no ouvido, na orelha, e ali fica quatro dias, mais ou menos. Isso, de quatro a cinco dias. Eu não vou abrir, tá? Porque está tudo esterilizadinho, então, mas é muito legal de vocês olharem. Se quiser abrir para mostrar, o pessoal vê o tamanho, que não precisa ter medo da acupuntura, que se fala, Enquanto isso, eu vou falando do número quatro, amiga, que são esses dois pontos do nariz aqui, ó. Ele ajuda em que, esse ponto aqui? Daqui do bigode chinês. Na realidade, não é um ponto sozinho que a gente trabalha. A gente trabalha vários pontos dentro do tratamento. Olha que titiquinha, gente. Ela é um pontinho micro mesmo, assim, tá vendo? Ela vai mostrar lá para a gente. Olha que curiosidade que é. Deixa eu pegar aqui na minha mão e mostrar. Nossa, já está aqui, gente. Produção, está no meu dedo aqui, ó. Ela é bem pequenininha. Olha aqui, Xuxinha. Olha que coisinha titica. Então, ela vai ser introduzida na orelha, nos pontos específicos, para ansiedade, para alguma dor. Depressão, dor, insônia, enxaqueca. E ela fica ali incomodando aquele ponto por dias. Na verdade, o incômodo da agulhinha é na hora que você coloca, você sente aquele pontinho. Nas primeiras 24 horas, pode ser que fique sensível à região, mas depois de 24 horas, você já até esquece que ela está ali. É porque assim, ó, quando a gente fala, porque a gente precisa machucar, para que o corpo... Não machucar, porque não tem agressão nenhuma aqui, mas eu digo assim, o corpo, ele precisa entender que houve algo que comumente ele não está associado, para ele poder fazer uma manutenção ali, né? Isso, ele dá o estímulo. Estimular, exatamente. É muito bonitinho isso aqui. Amiga, no quinto ponto, a gente tem aqui, ajudando as olheiras, gente. Isso. Você que sofre, e tudo bem aqui, colocar aqui, porque não dói, né? Absurdo. Não, a agulhinha, ela é super fininha. Vamos abrir essa daqui para mostrar para o pessoal também. Pode, pode. Ali ajuda na olheira, então? Mãe que não dorme muito, a questão da olheira escura também, verde, marronzinha, pode melhorar também. Aí a questão que envolve manchas na pele, a gente associa junto com outros tratamentos, mas pode ajudar também. O que a gente usa na face é essa daqui, ó. Olha aqui, gente, que titiquinha. Lá vai, eu peguei. Ai, caiu. Ai, caiu agora no chão. Deixa eu pegar aqui, minha amiga, coloca na minha mão. Xuxinha, olha o tamanhinho dessa daqui. Meu Deus, menina do céu, estou derrubando tudo hoje. Aqui, ó. Preciso mostrar para vocês que titica que é. Olha lá. Olha o tamanho, por isso que não dói, tá, gente? De verdade, não dói, porque eu já fiz. Deixa eu pegar de novo aqui. Amiga, outro ponto que é legal a gente mostrar, pode colocar, tem na testa também, tem mais pontos de produção para a gente mostrar. Tem a número 1 que a gente falou do que a gente tinha. Ah, o 6, olha lá, ó. O número 6 é associado com a glabilar, aquela de cara de brava, sabe? Quando a gente fica muito tensa assim. Então, a gente trabalha esse ponto também. E o do meio também, que a gente não pode esquecer, que daí essa faz um vinco muito grande, né, minha amiga? Isso. Esse aqui, o meu aqui, assim, parece que não tem o que salve. Não tem. As pessoas muito expressivas costumam ter esse vinco. É, porque eu falo com... Eu falei para a Joice, eu falo com o rosto, gente. Só que daí, junto aliado a essa técnica, né, que é colocado... Ela falou assim, Ju, não dói, que é colocado com esse aplicadorzinho. Com o aplicador, isso. O que é esse aqui, Xuxa? Olha que legal. Esse é um aplicador, então ela coloca a agulhinha aqui e faz isso aqui, ó. Né, minha amiga? Isso. Feito isso, você não sente incômodo nenhum. Aliás, nada. É muito tranquilo. Ela diz assim que os meus pacientes dormem. Os seus pacientes dormem, né, minha amiga? Costumam dormir, porque depois que passa aquela tensão do momento da aplicação da agulha, depois eles acabam relaxando e aproveitando o momento. A gente tem ainda um minutinho, né, produção? Posso fazer uma pergunta legal aqui? Quando tem associação daquela corrente, que você também trabalha com isso, ainda mais para a questão facial, ela realmente funciona? Não só a aplicação, mas aquela corrente ajuda a tonificar? Exatamente, porque a gente está aplicando a corrente elétrica e por ser com a agulha, ela vai direto o estímulo na musculatura, porque pode ser usada subcutânea, com os eletrodos também, mas com a agulha o estímulo ele é mais profundo e mais eficiente. E ela falou uma outra coisa, Joyce, que ela tem trabalhado com o laser também, para que não tenha que colocar grãozinhos ou até umas pedrinhas que você falou que você usava. E tem os cristais também. A gente utiliza cristais, que eu acabei não trazendo aqui, mas a gente tem esse daqui, que são as sementinhas. Olha aqui, gente. Muito comum para a gente colocar em crianças também. E aquelas pessoas que às vezes nadam ou que pelo trabalho não podem ficar com os pontinhos na orelha, a gente faz o estímulo com o laser também, que tem tido um resultado excelente. Então, são pessoas que, por exemplo, exatamente por causa da questão do trabalho, não quer que os pontinhos apareçam, e muita gente ainda fala assim, ó, é isso aí, é espiritual, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Pô, rir, amiga, mas é isso. É isso, eu tenho que acreditar em alguma coisa para fazer... Por que o pessoal acha que é de outro planeta? É porque é diferente, né? Então, assim, a primeira coisa, a primeira pergunta, depois que o paciente chega e pergunta se vai doer, né? Porque é com agulha. Não dói. A segunda pergunta é, eu tenho que acreditar para dar certo? Não, gente, na realidade, hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente já tem como comprovar esses resultados. Com certeza. Já tem alguns estudos que fazem uma ressonância antes e depois, que mostra o efeito da acupuntura no corpo. Então, assim, você não precisa acreditar, né? Falar assim, senão vai funcionar da mesma forma. Só busca ajuda, porque esse é o momento certo. Joice, não, o tempo acabou, minha amiga. Ai, sua linda! Eu vou conversar com o intervalo comercial, topo, para a gente conversar um pouquinho mais. Eu vou rapidinho e volto para mandar bem gente ao tchau para vocês, tá? Amo vocês, gente linda! Que cenário lindo e que lugar maravilhoso. Adoro, amiga, aprender essas coisas.